E aí Sai meu irmão, sai sai, vai pra trás ai Vem bom, vai pra trás ai meu parceiro Vai ser o problema, parceiro Problema o que? Problema o que? Você quer ver eu puxar aqui pra você? Vai ser o problema Algum problema ai, parceiro? Algum problema ai, parceiro? Qual foi? Qual foi? Dá o papo? Qual foi? Eu vim limpar seu carro porra aqui Eu tô dizendo a você que a gente quiser Ela tá com fio assim Pô, velho, você só anda sem camisa Você gosta de se aparecer É porque eu não tô camisa em casa, pivete Música culturista, eu vou tirar dentro, eu vou dar mal Aí você quer me cuidar? Eu vou tirar também Você não né, quer? Pera aí, para aí, para aí, para aí Para aí, para aí, para aí Eita, tis Isso não é um melão Isso é uma melancia, pivete Pivete, se come sozinho não Ali já é minha, avô Oxe, eu já peguei no tempo de colégio ali Ai eu não vou pegar mais não, pivete Que você não escova os dentes não, pivete Eu nem quero nem saber, eu vou pegar assim mesmo Oxe, vai pegar aí, eu que vou pivete É eu É eu que vou chegar Oi, que coisa da poxa Vem, vem, vem Quem vai primeiro é eu Aonde? Eu já tô preparado Aonde? Quem vai começa a melancia só Vem, velho Vem, velho Eita, vai baixar Eita, vai baixar Eita, é Uuuuuuuu Uaaaaaah Caceta Como foi aí, rapaz? Pivete Pivete Misericórdia Sasaki falou que pegou ela na escola da pivete Caralho mesmo Só beijava, parceiro Aquele tipo era só beijo Caralho 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 Rapaziada, o pai na bagaça, o desgrama. Essa aí, parceiro, tem cinco cabeças aí, só dá pra ir três atrás, lá na frente e agora normalmente vai fazer como? Ô meu Deus, ô meu Deus, meu carro não, eu paguei agora a primeira prestação, seu negócio de ladrão. Vai, parou, parou, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus, perdeu o asiático, perdeu o seu japonês. Fique tranquilo, vou te dar cinco estrelas. E aí, bebê? E aí, tudo bom? Pensei que você não ia me deixar em falta. Eu sou mulher de atitude, meu bem. Mentira, é verdade? Claro, e agora? Então eu quero ouvir. E aí, bebê? Vamos pra um lugar mais sossegado aqui não. Ô meu perro do céu, a mulher de Saraiva tá quebrando ele, meu pai. Eu vou falar com o meu pivete, eu sabia que aquela ladruna tava quebrando ele. Ô meu Deus, meu irmão Saraiva, levante pra te falar. Rapaz, é por isso que tá saindo fumaça da sua cabeça. Cadê sol quente, né, meu parceiro? Não, parceiro, é pelo corno que você tá levando. Ô, vai, peraí, vem lá aqui. Meu amigo, calma, meu amigo, calma. Qual a história, qual a história? Eu vi sua mulher te traindo. Tem um pião brocando sua mulher, pivete. Ô, PTA, calma. A ideia que você tá dando, viu, PTA? Tá todo mundo vendo a resinha dessa, viu, PTA? Eu vou matar minha mulher com a alma. Quem é esse cara? Quem é esse outro amigo? Calma, meu amigo, deixa eu falar. Quem é o cara? Calma, eu tô aqui. Quem é o cara, porra? Pivete, ela é bem mais nova que você. Ela é um novo filho. Ela deve ter 18 anos mais ou menos, meu parceiro. Filha da puta, ela falou que só gostava de corona? Mentira, pivete, mentira. Eu vi beijando na boca e foi pro canal. Eu vou dar uma estacada nos dois. Pera aí, eu vou te ajudar. Bora lá. Vai então, amor. Bora, meu amigo. Eita! Porra, porra! Me insulta, porra! Me insulta, porra! Meu amigo, porra! Vai chupar a porra! Esse vagabundo foi esse vagabundo dele, rapaz. Não é isso que você tá pensando. Eu vi a única paz com você, porra! Mata ele! Eu me lembro pra botar a porra dentro de... Cala a boca! Cala a boca, se a porra! Eu me lembro pra botar a porra dentro de cada... E você me tá indo com a porra de um novinho no Salvador, caralho! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele não é novinho não, rapaz. Esse bicho tem 48 anos. Você me conhece de onde, parceiro? Você é Sazaki, Pivete. Eu saco você. Vem aqui, pera aí, Pivete. Aqui, 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 ó. Ah, que monstro! É os mestres dos magos! Pivete, é você mesmo! Se liga, viado. Vamos gravar um vídeo ali agora. E aí, galera linda do meu agrado! Gente, esse foi mais um vídeo feito com muito carinho pra vocês. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E se você gostou demais, maloca, Sapeca o dedo no like! Vamos bater recorde de like? Vim mil likes! Tá difícil! E galera, a gente quer saber aonde vocês moram. A gente quer saber onde nossa maloca mora. Então você vai botar aí nos comentários o nome da cidade em que você mora, tá ligado? Que a gente vai encher de coração a porra toda. Tamo junto! O Hoje Que Viaje reside em Diasdávila Bahia. E você, parceiro, que não segue a gente ainda no Instagram, chega lá agora e vamos bater um papo legal. É arroba Hoje Que Viaje Underline Oficial. Tamo chegando já a cem mil seguidores. Chega logo lá, vai pai! Tamo junto! 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 E aí